Eu espero que seja hora, eu vou ter-se Espera, volte-se Isso é o que eu pensei que ele disse O Prophet do Regret está planejando ativar o Halo Eu já te vei o Halo, abre do jogo Eu já te vei o Halo, abre do jogo Abre do jogo Comandante, temos um problema Então eu ouço Mas do que eu entendo, o Prophet vai precisar de um objeto O Index Para ativar o ring Eu coloquei uma biblioteca similar à a que você encontrou no primeiro Halo Se as rings funcionam da mesma maneira, o Index deveria estar dentro Eu acredito que o Covenant vai pensar a mesma coisa Então, melhor que eles também, Sgt Extrata-se os homens e me encontre na biblioteca Sim, sr Eu vou segurar o Index, Chief Você sai o Prophet Ele nos deu toda a intel que precisamos É, eu vou ter que matar o Mas Namor Eu tenho que matar o Cyborg O que você tem? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu tenho nada Leve, eu gostei Cale a boca, cale a boca Fica travando mesmo, meu PC não roda Hello 2 Enfim Fica travando mesmo, meu PC não roda Fica travando mesmo, meu PC não roda Foz do sargento, voce do sargento padrão que a gente tá tomado em filmes aí Tem a voz do Jim Carrey no Halo 3, putz. Parece uma pérola pra mim do nada do YouTube, do recomendado dessa semana aí do Halo 3. De uma IA lá querendo que o cara passasse o código da porta. Aí o cara, pô, eu não tenho o código, eu acabei de vir, não sei o que. Eu tô aqui com o Master Chief. Não, beleza que você tá com o Master Chief, mas ele tem o código. Tem potencial no Halo 3, pelo visto. Você falhou, amigo. Cortana, o Covenant tá ficando nozinha. Eu não quero dar a minha posição, então eu estou reroutando alguns estragalistas para você. Eu me desculpe, esses Pelicans são todos os apoio que você vai receber. Entendeu, senhora. É lógico, né? Isso é um soldado bosta. É... Onde que é pra eu ir nessa pôr? E aí, Junior, boa noite, boa noite, boa tarde. Boa tarde, Sniper. A gondola está lançando de perto das torres. Grande surpresa, é cheio de reenforcimentos covenais. Tão tantos problemas com a pegada das armas, viu? Vamos ver se tem uma shotgun. 24 balas. É pouco, mas, né? Vamos embora. Beleza! Beleza! Vá! 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 Bem, eles estavam prontos para nos levar uma roda. Mas isso não é bom? Eles ganharam? Iniciaram a gôndola. Iniciaram! Não se preocupe em entrar. E a gente vai wild. O combate de Doom Slayer vs. Batman vs. Master vs. Kratos, o que ganha? Cara... Dungai... Eu cheguei que leve, hein? Kratos pode vir de espadinha, o cara tem uma BFG, né? Que mata literalmente entidades, então... Kratos é uma entidade? Kratos pode vir para o meu lugar. Sim, Chief, legal! Sim, Chief, legal! Vamos lá! Você pode usar o Snap para acertar o cara que está lá dentro ou se está aqui de enfeite? É, não fica mais fácil que isso, né? Se não faz nada, aí fica fácil. Cara, eu acho que é para eu ir para outro, hein? Oh, não! É muito água! Eu nunca de pry, mas não tem nada. Imagina o monstinho que ela terá dentro dessa água aqui. Com certeza que tem um monstinho aqui, mano. Ah, aqueles GTA San's... é uma piada. Desanimei total de jogar. Não, o Doom Slayer pega a munição de qualquer coisa, filho. Qualquer coisa que ele mata, dropa munição Que? Não acertei Olé, olé Aí de novo, aí fuleiro Eu fui hein, eu fui 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 Ah, agora eu vejo Há uma secção submersiva que conecta essas torres com as estruturas de fora Parece que estamos indo abaixo Se você preferiria pular Pede de descer Pede de descer então Descer pra onde? Não tem onde descer não, minha filha Pede de descer Aqui foi de onde eu vim Pede de descer Pede de descer Pede de descer Pede de descer Descer ela é pode Descer pra cima e como agents son finds zero? Pede de descer pra cima Não tem para eu descer, velho Ah, tem um elevador dentro da sala? Claro que eu sabia disso, não tinha que pular, velho Esse elevador não estava aqui antes Desculpa aí cara, eu joguei aqui na hora de você sem querer, viu Sem querer o caramba, você não sabe nem os seus snipers aí, velho Eu sou inútil Nem sei, eu nem estava offline quando eu comecei a live Não sei se ele entrou agora E estão embaixo d'água, para a minha alegria Eu intercepto uma transmissão segura de Regret de Carrier para algo chamado High Charity Parece que é uma mensagem formal para os Prophets da verdade e da glória Aparentemente, Regret entrou o chão quando ele atacou a Terra Ele está pedindo os outros Prophets de... Desculpa o seu vencedor primatório Arguando que nenhuma presença humana foi foretoada Isso explica por que havia tão poucos navios na sua fluta Mas é estranho que um Prophets teria tanto Tão pouca informação sobre o mundo do inimigo Da para deitar e sofrer para uns players aí de novo Ah tá, procurando onde quer abrir a porta Tem muito vidro aqui nesse elevador Por favor Por favor, não aparece nenhum monstro marinho Por favor, não faça brigar com monstro marinho Por favor, não faça brigar com monstro marinho Jackass Eu já joguei os dois Hypnoticass PHB Está lá no Youtube Mas eu sofri mais que o primeiro no quesito de medo É ao vivo, não vai ser ao vivo, ao vivo Mas a transmissão está lá, tá ligado? Ou seja, a outra vez Apoio Não vai ser no Pyssa Tudo bem, faça o seu vencedor para a porta Você pode pegar aquele caminho Apoio 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 O Lá Apoio O Lá Lá Escuta os jogadores aqui dentro Deixa eu recuperar escudo e inferno Apertei Ah cara, o Shadow comparado com o Reaper, o Reaper dá muito mais medo Principalmente por causa do barulho É, porque você tem isso ai, por isso que dá mais medo Mas o Reaper no quesito de barulho, ele dá muito mais medo Ok Aí ai 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 Tem uma tiro de doido nas costas hein Vem Ele pode estar vivendo ali Não dá isso Oh, nós temos uma boa notícia E as pessoas dizem que eu tenho uma cabeça grande Não é? A própria recompensa em dinheiro chamada Sem Choro Aquela partida ali O problema daquela partida existir é que não vai ter nenhuma melhor Vai ser difícil superar aquilo ali, cara Será que eu não estou voltando o caminho? Não, salvou Que susto, bicho Eita Monkey Flip do Master Chief Tamanho do peixe Tamanho do peixe Ops Ops Parece que meu dedo está censurado Olha lá meu dedo Censurado é meu dedo, mano Está pixelado aqui Ops 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 Com Salve salve Mazamundi, qual a palavra de sabedoria que você tem pra nós hoje? Nenhuma, tudo bem, sem sabedorias por hoje. E ai 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 Acabou minha munição, nossa, corunhada, e eu fiz merda, eu fiz merda de novo. Essa é a minha última corrida, chefe, eu estou quase fora de combustível. Nós acertamos o primeiro clúster de energia, então eu vou sentar lá. Fala quando você está pronto para evacuar. Ah ok, obrigado amigo, você é um amigo. Não tinha lugar melhor para você jogar essa porra dessa capsula não velho, que pariu em. Um Sparta! Um Sparta! Um Sparta! Um Sparta! Um 홈 1. Um Sc Mongol. Um's Super! aremos 23Σ4 Pessoalmente transmissível ou popularmente Don Star Vito Greder em homenagem aos velhos tempos Caraca, ele é a sigla, né? O que normalmente ele deveria fazer Não é que nem que ele lê o errado A palavra Deve funcionar com outra sigla desse negócio aí Também os caras querem abreviar o nome do jogo com DST é foda, né? Não acho mais... Opa, achei Você voou muito pra frente, hein, amiguinho? Fui 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 Estamos tentando encontrar um caminho ao redor Eu vou manter você postado Vamos chegar numa biblioteca principal Ah, também, chegou no verão é só tristeza Começa tudo a morrer, é foda Acertei? Nem foda Nem foda Acertei Nunca mais faço isso Nunca mais faço isso Zang mais sudoeste jogar um doença sexualmente transmissível com o povo do Ifriti fica feliz Mais um sudoeste Toma Toma Putz, acerta a granada e arruma isso Hehehe boy Tem uma galera ali hein Tem sal em, tem sal em Um Dois Três Vai filhão Ai caralho Mas já acertei Hehehe Ai que besteira Tem que pegar a torreta ali hein Oh f**k Acabou meu bispo Um Só que serve também Um 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 Toca Covenant Que É Um De que Um Alguém já viu, saia dentro do templo e matem o Regret antes de nos impedir. Só um segundinho. Pronto. Pronto. Há guardas de honra em todo lugar. Cuidado na sua parte. Eu uso o Bob com as duas mãos, velho. Acho que eu com a arma errada por isso. Pronto. Ué, é o cara ali no fundo? Parece ele no fundo, não é? Se pegar o Sniper de volta eu saberia. O que? Incomitado! Estou me matando! Aí está o objetivo, pegue ele fora! Estou me afirado. Estou me afirado. Quem é que! Estou me afirado. Estou me afirado. Estou me afirado. Estou me frizer em todo lugar. Oh! Oh! Humanos! Oh! Eles são inimigos! Acho que eles devem tomar dano dessa porra aqui, velho. Né? Tão vindo vários desse bicho aqui, vamos ver. Você tentou interromper o meu sermão! O que? O que? Toma! Nossa, que coisa assaia, que coisa horrível isso ai mesmo. Que coisa horrível isso ai mesmo. Que coisa? Eu dei dois socos na cara dele. Eu dei dois socos na cara dele. Eu dei dois socos na cara dele, o cara morreu. É isso mesmo? Tá ta bom. Me desceu e eu morro. E ai se ele pula e sobrevivei. Porra, chefe meia esse porra. Ai quando eu pulo nada eu morro. Quando ele pula ai tudo bem. quando ele pula ele sobrevive. Enfim é hipotenusa, né? Isso não é sua grava Você morre Mas você está bem-vindo nela Então, eu vou te ver Eu vou te ver E quando eu fico E eu vou te ver E eu vou te ver De novo O que é que acender a luz aqui, que eu to com a camiseta preta no escuro e não da pra ver nada Um capítulo com o Master Chief e um capítulo com o Geraldo Nossa Eles vão ficar com a camiseta, mano Esse é o barco que ele foi, mano Isso é imprecedente, não é inacessível O Hierarque está morto, comandante O seu morto estava dentro de nosso coração Se você não fornecer a nossa fantasia Você está questionando a minha decisão? Não, Senhor Eu só desejo expressar a minha preocupação que os brutes... Recomissionando o guarda foi um passo radical Mas os eventos recentes fizeram muito claro que os Elites não podem garantir a nossa segurança Eu vou transmitir a sua decisão para a Council A CULTURA A CULTURA A CULTURA As letras, como me diz, cara A desviolação nos enviou com satisfação, a perda de um dos reis sagrados derrubou nossos corpos com o rei, colocando no ar de nosso sofrimento. Nós renovamos a nossa fé e a profecia de que outros reis seriam encontrados, e vamos ver como a nossa fé foi recompensa. Hálo, seu vento divino, irá passar pelas estrelas, propelindo todos que são valentes ao caminho para a salvação. Mas como iniciar esse processo? Há anos atrás, procuramos para alguém que possa encontrar os segredos dos reis. Um oracle. E com sua ajuda, nós descobrimos ele. Com humilidade adequada, nós colocamos o oracle com perguntas, e ele, com claridade e alegria, nos mostrou... os keys. Você vai viajar para a parte do rei e retirar esse ícone sagrado. Com a salvação para todos. E com a grande jornada. A gente está morta, você vai para o livro. Eu não desejo manter o Hierarcho esperando. O humano que matou o profeta de desespero. Quem foi? Quem você acha? O demônio está aqui. Por que? Você procura um pouco de pagamento? Retriever o icono é a minha única preocupação. É claro. É claro que você tem o boss final do jogo. A gente vai brigar com esse cara aí. Eu acho que você tem o seu aborto. Eu acho que você pode lutar. Ok Nossa, que bosta Mas no normal, que bosta Laser é a melhor arma, vamos de laser Agora o pistão, achei o pistão Desculpa ai cara, não sabia Meus inimigos agora tudo roubou então Ative a pistão Ative a pistão Ative the shield's power source, Arbiter Overload the locks holding it in place It's useless to attack an enforcer from the front Especially when the shields are up there Stay in the shadows, wait till it loses interest Then strike the beast when its back is turned Ative the shield's power source, it's not a bad Ative the shield's power source, it's a bad It's not a bad Tchau, tchau. Sumidão Rapaz, difícil de derrubar você, hein Acho que eu tenho que usar... Beleza Acho que é só esse canhão que dá dano nele O problema é que só tem esse Tirei as duas asas Mas eu não tenho mais canhão A internet está querendo começar a trolar de novo Tchau Tchau Chuta Pelo amor É dois dias sem fazer live praticamente Quando eu consigo fazer Sempre dá problema Sorte demais Já nem semei o que estava fazendo E aí É Não é Não é Não é Não é Não é É Não é Hum Por Como é A granada funciona. Granada funciona. Agora haja granada. Aqui já foi. Ali já foi. Já foi. Ahn... Estou esquecendo alguma coisa? Acho que é só desabaixar. Desabaixar. Abaixar esses negócios aqui. Não precisa nem escolher esses negócios. Sei lá. É. É só isso. Desabaixar esses negócios. Desabaixar esses negócios. Agora, encontre um caminho para retirá-los. Desabaixar esses negócios. Desabaixar esses negócios. Desabaixar esses negócios. Desabaixar esses negócios. Desabaixar esses braços investors. Eu sozinho derrubei uma dessas, vocês tem 3 canhão que eu não consigo derrubar? Eu acho que eu não consigo derrubar. É a mesma coisa o jogo, nas duas versões, nessa daqui e nessa daqui. Cadê essa desgraça? É a mesma coisa. O que é isso? O que é isso? Sai fora bichinhos Tô louco, mano Tem um mano aqui, aparentemente O que é? Não vou nem falar que eu acho que normalizou Porque vai zigar pra variar Me conheço Caralho, velho Beleza, mano Esse cara é foda, velho Esse bicho tá me dando uma mordidinha Eu tô morrendo Não tenho nada pra resolver Então, foda-se Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Não tenho nada Eu tô morrendo Como assim, cara? Violou 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 Queira outra arma né meu querido Queira outra arma 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 Parece um elevador, mas não tem como descer Nenhum botão Acho que é ter que seguir esse negócio aqui Dentro do Halo que você quer, o outro robô, tipo, fazer um tour pra você conseguir chegar a dar lugar Mas eu nem sei o que eu quero, tô seguindo a luz aqui Normalmente seguir a luz é coisa boa, não seguir a luz Sumidão Nenhum botão Nenhum botão, eles não são convidados Covê essa rua! Isso, vim pegar o índice, pode crer Tô com uma coisa na internet, tava fazendo esquecer o que eu tô fazendo Já esqueço o normal Aí vim problema até com como ajudar, aí fudeu Cheguei no final, tem um negócio pra baixar aqui agora Cheguei no final, tem um negócio pra baixar aqui agora Só bora, vai abaixando e vai descendo, foi o que ela disse Escorregadorzinho da massa Até mesmo aliens e as pessoas se divertem às vezes, né Até mesmo o alien precisou se divertir às vezes, né Calma ai gente Desci Desci Invisível Espegadorzinha, adeus Vamos Pedro, ele sabe usar também Iuhuu 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 Ok Ok E 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 Eu acho que matamos todos E E E E E E E E E Aparentemente nem ele sabe Eu estourei com essa porta gigante aqui, mas Robin, o que você está fazendo? O cara está procurando o caminho, velho O cara está procurando o caminho, velho O cara está procurando o que eu estou fazendo? O cara está procurando o que eu estou fazendo? O O amiguinho Não O 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